Meus irmãos e pais, glória e ascensória de todos vocês. Senhoras e senhores, graças a Deus que nós estamos aqui na nossa vez reunidos nessa casa de coração. Aplicarmos a Deus, para ouvirmos e aprendermos da Palavra de Deus. Ó Pai, muito obrigado Senhor. Obrigado Deus por esse mundo que te prestamos. Obrigado nosso Pai por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Amém. Gávidas capítulo 5, versículo 22, é o tema que nós estamos estudando. Por quê? Nós estamos falando sobre colheita. E o que se for da colheita evidentemente são frutos. E nada mais como isso, do que falar desse tema nessa passagem de Gávidas capítulo 5, versículo 22. Onde nós vemos Paulo, um dos homens que mais escreveu, mais contribuiu para os Espíritos, a respeito do Senhor, falando a respeito do que hoje nós chamamos de frutos do Espírito. Ou frutos do Espírito. E ele dá no versículo 22, não só no versículo 22, mas em alguns versículos anteriores, ele vai começar a falar disso, ele vai começar a encontrar ali duas naturezas distintas, duas lados distintos que há no ser humano. Existe um ser humano que a gente conheceu como carne, que é a nossa natureza carnal, a nossa, dispensa pelas nossas, as nossas vontades humanas, as nossas inclinações mais humanas, cobiças, desejos, maus e paixões, desmedidas, libertinagem, tudo aquilo que é comprado a pureza e santidade que emana de Deus. Então Paulo descreve que existe a natureza carnal do homem, a natureza pegagnosa inclinada ao mal. E ele começa a perceber que essa natureza má e pegagnosa entra em conflito com uma emanação santa, pura e pacífica que vem de Deus, que leva o ser humano a se tornar uma pessoa melhor, a desejar coisas boas, a amar o seu próximo, a amar a Deus e dar bons frutos em sua vida por isso. Em capítulo 5, versículo 16 e 17, Paulo, ele escreveu ali, diz assim, Ora, eu vos digo, conduzimos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Então nós começamos vendo que, embora haja uma emanação que vem de Deus, o Espírito que vem de Deus, que Deus coloca no seu irmão para poder orientar o caminho, Paulo lhe diz que é o seu irmão que tem que se conduzir mediante esse Espírito, mediante essa emanação que vem de Deus, mediante a graça de Deus, também podemos dizer assim. Então, não obstante essa emanação que vem de Deus, para guiar o seu irmão nesse seu caminho, pelo caminho bom direito, é o seu irmão que tem que se conduzir nela, é o seu irmão que tem que se colocar nesse caminho, se permitir ser conduzido por essa graça divina que lhe é transmitida, que é dona do próprio Deus. Então, o que eu consigo, eu vos digo, conduzimos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Ou seja, a carne que é a natureza humana inclinada ao pecado e ao mal, dá para ele falar muito em Romanos, capítulo 7, onde ele mostra o quanto essa inclinação lá domina sobre nós. Então, ela existe, ela tem desejos e ela quer que o seu desejo sejam os satisfeitos. Porém, existe uma emanação que aproveita a parte de Deus, que nos leva para o nosso caminho. E esses dois entram em conflitos. E se alguém está em conflito, ele não consegue conviver com o povo. Não há convivência em harmonia com duas coisas que estão em conflitos, naturalmente ou obviamente. Então, ou a gente se conduz pelo Espírito, ou a gente se conduz por essa graça, por essa enanação que procede de Deus. ou a gente se satisfaz com os desejos pedravenosos da nossa carne, da nossa natureza pedravenosa. Ele diz ainda, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne, eles se opõem um ao outro, de maneira que vocês não conseguem fazer o que querem. Já viram para aquelas pessoas que elas não conseguem ter domínio sobre o seu corpo? Não conseguem ter domínio sobre o que elas pensam? Não conseguem ter domínio sobre as suas atitudes? Nós, talvez todos nós, já passamos por essa fase, o que sabe estamos enfrentando essa fase, em que paixões carnais de nós, elas nos dominam a tal ponto que a gente não consegue ter concorre sobre isso. Que a gente é impulsionado a algum mau desejo, a alguma paixão desordenada, que acaba tornando nossos atos desenfrenados. E o Paulo, ele escreve uma série dessas paixões, dessas cobiças mais, em Galáxia 5, que é chamado de obras da carne. No versículo 19, ele diz, as obras da carne são bem conhecidas, as quais são formicação, ou seja, imoralidade sexual, impureza, imoralidade, idolatria, bruxaria, imimizade, contentas, inveja, ira, quanto massa, divisões, centralismos, rancor, homicídio, bebedeira, orgias, e qualquer coisa semelhante a essas. Eu vos admito agora, como também vos advertiu anteriormente, que os que praticam tais coisas não errarão o reino de Deus. Então as obras da carne, as inclinações mais, as aspirações mais do ser humano, são todas essas que voltam de sério aqui, e coisas semelhantes a essas. Agora o ser humano, se ele se deixar escravizar por elas, se ele andar praticante dessas más obras, o apóstolo diz, este não errará o beijo de Deus. Mas, em contraste a isso, o próprio Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, e com o seu amor, através do seu filho, ele dá para nós, ele está noção de nós, uma é a nação que vai nos fazer, vencer todas essas coisas, vencer todas essas obras, e o que é dominado nosso povo. E hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre a paz. Em Gálatas 5, 22, como é dito, os frutos do Espírito, são amor, alegria, e nós já estudamos, e agora nós vamos falar um pouco sobre a paz. E quando a gente vê a paz aqui, nesses versículos, isso entra muito bem contraste, como está ali, no versículo 20, Gálatas 5, onde ele diz ali, o ódio, as vítimas, as brilhas, os ciúmes, a ira, as discussões, as discórdias, as divisões. Todas essas coisas, são contrárias a paz. Todas essas coisas, são opostas, a alguém que tem paz, que tem paz dentro de si. Jamais, pode ter uma convivência, que tem paz dentro de si, jamais pode ter, pode rebatar, dentro de si, também o ódio, a alimentação pelo ódio, as vítimas, que são as brigas, que são as contendas, que são os combates, bate-boca, discussão, os ciúmes, que é aquele sentimento de pôr-se no ovo, que chega a brigar, quando o ovo não se coloca em uma condição escrava, de seu sentimento. A ira, o sentimento, em que alguém deseja, ver o mato louco, ver o ovo sendo destruído, as discussões, onde não há paz, onde há, onde não há morrinha, onde um brilha com o outro, com a operaria, o outro não consegue falar com o outro pacificamente, onde escorre, onde as pessoas não conseguem se entender, não conseguem falar com a mesma linguagem, não conseguem pensar de uma mesma forma, e as divisões, onde cada um quer que a sua opinião prevaleça, onde cada um quer, está certo sempre, está sempre com a razão, e se o outro não concordar, o máximo que ele vai conseguir é a minha brilha, tem toda a questão de lá. Então, aqui nós vemos os contrastes, o contraste das obras da carne, com um dos frutos, que é a paz. Paulo, ele vai colocar isso, uma coisa em contraste da obra. Ou nós nos tornamos praticantes das obras carnais, das obras feitas de nós, contra-lhes a palavra de Deus, contra-lhes a essa enanação que Deus está colocando sobre nós, que ele quer colocar sobre nós, ou nós frutificamos pelo Espírito de Deus, ou nós damos frutos, por meio dessa enanação de Deus em nós, que é colocada em nós, através do exemplo do seu próprio filho, Então, uma coisa não pode conviver com a outra. E por isso eu quero falar aqui um pouco de paz. Então nós vamos percorrer alguns versículos da Bíblia Sagrada, onde será falado dessa característica. Eu escolhi assim, paz, uma característica de que ele se encheu com Deus. Então, Paulo, ele deixa claro, ele deixa claro aí, a Bíblia Sagrada 5, 25, conforme nós vemos que se vivemos pelos filhos, pelo Espírito, faltemos também a nossa conduta. Se nós não vivemos, sendo guiados para essa enanação de Deus, pela enanação que vem dele, nós precisamos voltar por ela a nossa conduta. não vai ser dizer que nós somos guiados por ele, se nós não colocamos a nossa conduta em acordo com o que ele diz, em acordo com aquilo que emana de Deus, e o que emana de Deus, em primeiro lugar, em amor, em segundo lugar, a alegria, e em terceiro e a paz. que nós vamos estudar aqui nesse momento, vamos ver, devemos contar a nossa vida, de acordo com aquilo que emana de Deus. E por isso que a gente chama de frutos. Porque quando a gente conduz a nossa vida, de acordo com isso, quais são os frutos? Quando a gente conduz a nossa vida, de acordo com os ensinamentos de Deus, de acordo com a natureza divina, de acordo com a natureza que procede de Deus, de acordo com as coisas que emana de Deus, qual é o fruto que nós temos? Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mas não o domínio próprio. Ou seja, é uma evolução do ser humano. O ser humano, ele é uma mulher que diz, que é esse conduz, de acordo com as coisas que emana de Deus. E o Senhor Jesus, ele vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 9, mais especificamente sobre a paz, bem-aventurados os facilitadores, ou bem-aventurados os felizes, abençoados aqueles que promovem a paz. Sabe por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. E muito contrário disso, aqueles que não promovem a paz, antes aqueles que vivem em brindas, em conflitos, aqueles que gostam de um irmão parrado, eles não serão chamados filhos de Deus, eles serão chamados o contrário disso. Eles podem ser chamados filhos das velhas, filhos do marido, mas a gente diria que jamais. Então o Mestre diz, felizes aqueles que são pacificadores, aquele que é a paz, aquele que promove a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquele que quando vê uma briga, ele tenta participar. Aquele que quando a situação do seu lado não está bem, ele não quer resolver com briga, ele não tenta resolver com briga. Ele não alimenta, não continua alimentando as brigas para resolver aquilo, mas aquele que ele tenta resolver com a paz, ele quer promover a paz para resolver os conflitos. Bem-aventurados os facilitadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mais adiante, uma característica providente do fruto da paz é a reconciliação. Aquele que tem sido enchido por Deus, ele não só será chamado de pacificador, mas ele também é um reconciliador. Aquele que se conduz pelas coisas que emanam de Deus, ele deve ter as suas atitudes também, a reconciliação que deve ser um reconciliador. Em Mateus 18, versículo 15, o mestre continua ensinando e ele diz o seguinte, se o teu irmão pegar contra ti, vai corrigir o nosso ós, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ou seja, uma característica da dele é que ele se enchia por Deus, enchido pela emanação de Deus, ou enchido pelas coisas que emanam de Deus, é que ele, ele é, ele se torna um reconciliador. A gente viu aí que as obras da carne são manifestas e elas são ódio, a ira. A pessoa que pratica, a pessoa que trabalha com ódio, que trabalha, que alimenta a ira, a cólera, a contenda no seu coração. Ou seja, a pessoa que teve uma briga com o bem e ela continua alimentando aquela briga, ela quer continuar até aquilo, ela não quer se pacificar com o seu próximo, com o seu semelhante. Essa pessoa não tem sim um instante de Deus. O que o mestre ensina a nascer as pessoas reconciliadoras, a ser as pessoas que reatam nos laços, a pessoas que reconstroem as amizades. Tem problema que diz que aquele que encobre uma transgressão, ele promove a paz, mas aquele que renova a questão, ele separa os maiores amigos. Ou seja, a pessoa que ela vive revoendo o passado, a fim de que ela não se acusica no ambiente do seu próximo, do seu semelhante, com o que ele teve alguma briga. Vejam bem, os amigos, eles vão acontecer. Às vezes, nós vamos mesmo lembrar o conflito com alguém, às vezes, nós vamos brigar com raiva, nós vamos ter um momento de raiva, nós vamos passar por momentos em que preocupiam, mas não vamos querer ter a face de uma pessoa, porque houve um conflito, houve uma divergência de opiniões, um acabou ferindo o outro, um acabou ferindo o outro, e a gente vai ficar com um tempo, com certa raiva. E pode deixar que ensinar, a gente tem ela no salvo, não deve deixar que ensinar, se inspirar os mares, não perdem. Não deixe que o sol se ponha, ou seja, não deixe que o dia tenha ir, e você continua irado. Ou seja, abasile a sua ira antes que o sol se ponha. Dessa forma, não dê lugar para o nosso amor, não dê lugar para o diabo, conforme está escrito. Porque aquele que abriga a ira do coração, ele dá lugar para adversário, para adversário, e ele continua destruindo sua vida. Tem um proveto que diz que a ira se abrindo no centro dos tronos. Então, há o que ele tem se mexido pelo que manda de Deus, que nem se torna também um reconcilio. O fruto da paz também está na reconciliação, também está naquilo que promove a reconciliação. Por isso, mas que ensina, se um dele vai pegar contra ti, vá, dure ele só, repete, corrige, resolve a situação por ele. Reabra o laço de amizade. Não, não, deixa eu continuar essa briga, mas reabra esse laço de amizade. E aqui nós temos dois lados, porque nós podemos ser aquela pessoa que está vindo para reabrar o laço de amizade, ou também nós podemos ser aquela pessoa que cometeu um erro, onde um irmão está vindo até nós, para podermos nos empreender, nos corrigir, e reabra o laço de amizade conosco. Ou seja, de um lado tem que ter coragem de ir, de falar com a pessoa pacificamente, para a gente conseguir consertar a questão, mas não é cristão, e a gente voltar a ser amigos, e do outro lado eu posso ser aquela pessoa que cometeu o meu, e quando o apacicador vier para falar comigo, de como eu amar por ele, de como eu isso fez, talvez eu não tenha nem percebido, mas quando ele vier falar comigo, eu tenho que ser aquele que vai reconhecer o meu erro, sem arrepender, e reabra o laço de amizade, porque senão, o Senhor diz aqui na Constituição de Mateus 18, que ele não acerta a reconciliação, ele nem sequer pode ser considerado como um pertencente do povo, de Deus, então o fruto da paz também está a reconciliação, e aí nós somos participadores, nós somos reconciliadores, nós podemos continuar dizendo que nós somos, há participadores também, é aberto de participadores, mas em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17, quando ele vai dar alguns ensinamentos, os ensinamentos mais profundos, os ensinamentos mais completos, um pouco a respeito dessa paz que nós temos que promover, dessa paz que nós temos que seguir, então em Romanos 12, a partir do versículo 17, ele diz o seguinte, a libido se espalhe, o mal por o mal, seja a vossa preocupação, fazer o que é bom para todos os homens, procurando, se possível, quando estiver com vocês, viver em paz com todos, então nós temos que perceber a paz, mas para você fazer todo o possível, viver em paz, para continuar vivendo em paz, não é aquela situação que diz, ah, eu sou muito bonzinho, mas não pense no meu carro, senão eu vou ver o bicho, não, nada disso, mas ele está sendo impossível, o quanto estiver em vocês, em tudo que depender de vocês, vivam em paz com os homens, procurem a paz com os homens, estou em Romanos 12, versículo 17, e ele continua dizendo assim, não façam justiça por vossa conta, caríssimos, mas, deem o lugar com a lira, por causa do filho de Deus aqui, pois está escrito, a minha impedência e a minha alcança, eu é quem com o herente diz, Senhor, antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-me de comer, se tiver sede, dá-me de beber, acho que dessa forma ele estará, se for usando o braço sobre a cabeça dele, não deixe de vencer o mal, mas vença o mal, o bem, os irmãos compreendem agora, quais são as atitudes de uma pessoa que está emanando paz de dentro de si, que essa pessoa não consegue viver em terra, nem com seus próprios inimigos, aliás, existe um salto que diz que aquele que está firme com Deus, até com seus inimigos, Deus faz que ele tem a paz, então, uma pessoa que está emanando paz dentro de si, um dos grupos da emanação de Deus, da emanação que vem de Deus, ela não consegue viver em terra, se a gente não conseguiria nada com facilidade, se a gente tem desejado tal da excluição para os nossos próprios inimigos, a gente tem que reavaliar se a gente tem se cruzido pelas coisas que emanam da parte de Deus, porque ele está dizendo aqui que se você foi injustizado, você deve confiar na justiça de Deus, procura o direito que tiver que procurar, mas confie na justiça de Deus e não faça guerra, mas procure resolver tudo por meio da paz, e até mesmo se o teu inimigo tiver fome e tiver sede, se o teu inimigo tiver necessidade, fale aí com o bem, não fale aí com a mesma moeda, mas fale aí com o bem e não com o mal, porque quando a gente fale a alguém com o mal que ele deu, a nossa indica que a gente também foi em cima do mal, significa que a gente deixou de promover a paz, não deixamos de dizer a paz e a dores, a gente acabou deixando-se vencer pelo mal, e a semana só basta de nós agora nos inclinando ao mal, nos inclinando a sua festa que nós temos aqui a ira, a cólera, as rixas, as brigas, as condenas, e quem tem se vestido com Deus e diz a palavra não age dessa forma, além de tudo isso, o fruto da paz também está nas pessoas que são unificadores de relacionamentos, em quem unifica as pessoas, em 2 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Gráfico de Paulo, Coríntios 13, versículo 11, ele diz o seguinte, de resto, irmãos, alegrai-vos, procurai a prevenção, encorajai-vos, permaneçam a concórdia, vivem em paz, e o Deus de amor e de paz estará com você, como se arrem bem, irmãos, o Deus de amor e o Deus de paz, irmãos, Deus, o Criador, ele é o Deus de paz, se nós profissamos a Ele, se nós proclamamos ao Todo-Poderoso, ao Criador, como sendo o nosso Deus, nós também temos que ser pessoas de paz, se nós nos chamamos de filhos de Deus, nós também temos que ser pessoas de quem amando a paz, porque ele disse, ai, graças, sejam, procure a perfeição, em coragem dos outros, permanecem em concórdia, ou seja, em concordância, sejam de um mesmo pensamento, sejam orgânimes, de um mesmo parecer, e só é assim, irmãos, quem procura paz com os outros, quem é de um mesmo pensamento, quem é de um mesmo parecer, quem é de um mesmo de quem vive em unidade, é somente quem procura viver em paz com os outros, somente quem é unificador de pessoas, unificador de relacionamentos, e se nós vivemos assim, se nós vivemos em paz, paz é ausência de conflitos, onde não há conflitos, há paz, o que eu tenho gerado com as minhas atitudes, eu tenho gerado conflitos, ou eu tenho gerado paz, se eu tenho gerado conflitos, o que está imando de dentro de mim? É a imotação malíquina, ou a imotação que vem de Deus? Se de mim é imando a paz, então eu sou um unificador de pessoas, unificador de relacionamentos, unificador de pensamentos, e se eu viver em paz, se eu agir assim, veja o que que está escrito, o Deus de amor e de paz, será comigo, o Deus de amor e de paz, será conosco, vejam bem irmãos, vejam bem que há, antes de uma coisa grande, as imaginações mágicas do ser humano, mas é uma imaginação divina, que já diz, para orientar o ser humano como ele deve viver, como ele deve se conduzir, e como é que eu vou me conduzir, para o diz, deixar-nos conduzir pelo Espírito, deixar-nos conduzir pelas coisas de Deus, pela inovação divina de Deus, deixar-nos conduzir pela paz e fé de Deus, pelos frutos que são gerados pela nossa união com Deus, e ou 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 matéria e nós nos tornamos quando estamos produzindo esses frutos que vem de Deus, é o perdão. Quem perdoa, procura pela paz. Quem não perdoa, continua a alimentar o ódio. A alimentar o ódio é o perno de si, naturalmente prejudicando a si mesmo, mas quem perdoa está procurando pela paz. Em Efésios, aí no finalzinho, no capítulo 4, em Efésios, no finalzinho do capítulo 4, diz o seguinte, no capítulo 31, tirai de entre vós, tirai de vós toda a barbura, toda a fúria, ira, gritaria, blasfêmia, que são os insumos, junto com qualquer maldade, e sejais afetuosos e compassivos com os homens e os homens. Perdoa-vos uns aos homens assim como Deus os perdoou com Cristo e lhe dava pois a Deus como filhos amados. vejam, vejam, irmãos, que os versículos eles veem em sequência. Eu não tenho nem o capítulo 5, esse versículo separado do conteúdo que está aqui antes dele. Ele diz para a gente tirar de nós a ardura, a fúria, a ira, a gritaria, os insultos, o chichamento, tira isso junto com qualquer motivo de maldade. Ele continua dizendo, sejam afetuosos, grátis-nos aos homens com afeto, com ternura, com compaixão, perdoem-nos aos homens assim como Deus os perdoou e sofreram. Imitem a Deus. Vejam o que ele fala na sequência. Ele fala que Deus fez isso para ele, irmãos. Deus não nos catou com a amargura, Deus não nos catou com a sua fúria, Deus não nos catou com a sua ira, Ele não nos catou segundo os nossos pecados, Ele não nos pagou as nossas maldades como mal, mas Ele pagou como bem através de Seu Filho. E Ele diz aqui para a gente ser afetuoso com o outro, porque foi assim que Deus nos catou com afeto, com carinho, com compaixão. Ele teve compaixão de nós, igual o que está dizendo. Ele continua dizendo que Deus nos perdoou, Ele diz para a gente perdoar o outro, mas Ele diz isso para mim, porque Deus nos perdoou. Ele está dizendo para a gente se enxergar no exemplo de Deus. Ele está dizendo para a gente imitar Deus, que aconteceu com esse lugar, por isso que Ele está dizendo. Se esperem em Deus, nosso Pai, que perdoou vocês, que tratou vocês com bondade, não com maldade, que não tratou vocês com fúria, com ira, mas tratou vocês com benigilidade, com misericórdia, com compaixão, então imitem a Deus, imitem a Ele. Aí ele continua dizendo em verso 5, versículo 2, como dos híbridos, em amor, como também o Senhor nos amou e entregou a si mesmo por nós. Qual a verba e sacrifício a Deus e a alma agradável? Meus irmãos, então, qualquer pessoa que tem sido enchida pela inovação que vive de Deus, pelas pessoas que amam de Deus, qualquer pessoa que procura a paz, ela perdoa. Quando ele perdoa, promove a paz, unifica as pessoas novamente, torna-lhe seu provendo. Aquele que vive renovando a lixão, renovando o assunto, trazendo a lembrança às feridas, ele separa os maiores amigos. Não promove a paz, não promove a amizade. Então, se a gente se deixa conduzir pelas coisas que amam de Deus, conforme nós vemos agora aqui em Remédios. Além disso, além de tudo isso, a pessoa que busca esse fruto de Deus que é a paz, ela também pensa antes de falar. Irmãos, quem procura a paz, pensa antes de falar. Engraçado, não é que será que tem a mim? Em Aímo de Tiago, capítulo 1, versículo 19, 20, ele diz assim, eu não sei se a gente não está voltando a ir embora. Isso é verdade. Isso, podeis saber com certeza, meus amados irmãos, que seja cada um de vós pronto para ouvir, mas tardio para falar. O que é tardio para falar? uma coisa que é tardio, você tardou, você se atrasou, você chegou depois, então tardio para falar é aquele que não se percebe da paz, não fala. É aquele que não fala sem pensar. Mas é um bullying que ele vai falar, é uma educação que ele vai fazer com esse comum, esse é pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ser irá, para se organizar. a gente pode imaginar alguma situação em que a gente ouve alguma coisa que a gente não possa, entretanto, a gente segura aquele conflito que poderia surgir dali. A Bíblia diz que a ira do povo, ela se conhece no mesmo momento. Você quer conhecer um povo, está escrito lá dos provérbios, é aquela pessoa que se ela sofrer alguma coisa, a ira dela está sendo se mostrando mais no mesmo momento. na mesma hora, ela vai ser rapido no meu braço e não vai ver o bicho com a minha missão dele. Então, a Bíblia diz que todo homem seja tardio para falar, pensa antes de falar. Porque quem pensa antes de falar, ele também procura paz. O Filho de Deus, ele deve procurar a paz. E seja tardio para irá, porque a ira do homem, a cólera do homem, não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Então, irmãos, quem tem sido enchida com Deus para que não investe os frutos de Deus em sua vida, essa pessoa, ela também pensa antes de falar. Porque quem pensa antes de falar, também procura pela paz, também promove a paz. Às vezes, na vontade, às vezes, é natural, a gente sentiria, a gente sentiria, a gente querer falar uma verdade na hora, a gente sempre menciona quando a gente fala irritado, a gente fala assim, quem sabe? E em vez da gente resolver a situação, a gente piora. Às vezes, alguém que fala alguma coisa para a gente, iloge uma volta a gente e a pessoa está errada, né? Não estou dando a razão. Mas, quando a gente procura a paz, depois, quando a gente procura corrigir a pessoa, depois abrir os nomes dela, para o erro que ela cometeu, aí aquela pessoa, naturalmente, deve ficar envergonhada do que fez. E louvar a gente por a gente ter a gente daquela forma. Eu já passei com uma situação dessa, eu já fui reprimido dessa forma, já compartilhei com os irmãos duas vezes, e uma certa vez no camarada do local, eu falei para uma pessoa que, e não para as palavras, eu falei que se eu tivesse convocado ela, eu falei que o trabalho é melhor que ela, diante de um dos funcionários que estavam ali naquele momento. Aquela pessoa se sentiu muito insultada. E eu falei, porque eu não conhecia também a situação ou o outro. Mas, ela não foi comigo ali naquela hora, ela ficou quieta. Mas depois, ela me chamou no cano quando eu estava sozinho, me chamou todo e falou, olha, aquilo que você disse me feriu, aquilo que você disse lá no meu você lá na frente de todos, é como se você estivesse desmerecendo o meu trabalho, e você não sabe que a situação é assim, é assim, é assim. E é que isso quando me feriu, eu estou chamando até agora para poder falar com você. e eu achei tão pobre, tão sábia a atitude daquela pessoa e a única reação que eu tive foi me envergonhar, aceitar a conexão que ela deu e agradecer porque ela procurou continuar em paz comigo. então os filhos de Deus pensam antes de falar aquele que procura a paz pensa antes de falar aquele que procura a paz perdoa a confiança do homem não, mas a gente viu aqui agora esse exemplo para poder viver aquele que tem se vestido por Deus e que manifesta isso no fruto da paz ele é esse nome unificador de pessoas eu não sei que a gente não unificou a minha a pessoa unificou a minha para a gente não ficar com o conflito depois aquele que manifesta o fruto das coisas que mandam de Deus ele é um apreciador um pacificador de situações ele é um reconciliador mas para isso tudo irmãos em Galáx 5,25 é uma coisa que não acontece a tomagem com a gente porque ali está bem tido e uma coisa está em conflito com a outra a imanação que vem de Deus que dá esses frutos o fruto da paz e a natureza de pecado que está em mim a inclinação lá que está em mim ela está para não viver como uma ou a outra de maneira que eu nem tenho ouvido sobre essas formas qual é a solução para isso lá no final de Galáx 5 o Paulo vai dizer até nesse santo Senhor crucificado com suas paixões e suas inclinações mares e seus novos desejos o Mestre Jesus ele é aquele que nos fortalecerá para poder vencer essas obras da carne então não é meramente pelo nosso esforço é através dele através da graça que vem dele e através dessa ilanação que vem de Deus que vai me tornar massivo é que eu vou vencer mas é necessário que eu me conduza nisso como Paulo diz conduzirmos o meio disso conduzirmos os dois não satisfaçam os desejos da carne então existe a nossa responsabilidade nisso também aqui estamos o fruto da paz os filhos de Deus eles procuram pela paz amém Senhor Deus obrigado obrigado pela palavra Senhor nós somos nós somos pegadores ó Pai nós queremos buscar o Senhor Deus nós somos vados de lado nós somos fracos nós somos quebrados que nos acham a dor quantas vezes nós achamos mal Senhor quantas vezes nós achamos mal Pai quantas vezes nós achamos sem pensar quantas vezes nós vacilamos Senhor nós existimos pela graça que nos se for manifestar através do Senhor Jesus que que nos dá a força necessária para vencer essas inclinações mais essas paixões mais o Senhor está fazendo isso por ir direto pretíssimo para que a gente vença Pai nos ajuda daqui para frente nos ajuda a ser pacificadores nos ajuda a ser pessoas que reabram laços a ser pessoas que unificam pessoas ó Pai nos ajuda ó Pai a ser aqueles lá fora os outros olharão para nós e não dirão assim eles aí o Filho de Deus porque Ele é um pacificador ela é uma pacificadora Ele só resolveu conflito Ele chegou a mim Ele me corrigiu a minha esposa vergonha mas Ele me fez ver o meu erro Ele me corrigiu Ele me ajudou a reconhecer que eu tinha errado Ele me ajudou a ver que eu tinha feito de errado Ele me reconciliou promoveu a reconciliação promoveu a paz Ele me ajudou a caminhar para nós queremos ser assim Deus então tenhamos sobre nós tudo que é maletismo tenhamos sobre nós a tua paz Senhor nós não só queremos ter mais como isso é isso é a nossa natureza não é só a nossa obrigação mas é a nossa natureza por isso nós temos sido orientados pela tua nação pelo que manda o Senhor pelo que vem do Senhor pelo que é natural do Senhor Deus nós promoveremos a paz nós viveremos em paz nós promoveremos o amor nós promoveremos a reconciliação do conserto e tenho certeza ó Pai que nós seremos membros do Senhor que tornará o nosso convívio melhor que tornará a nossa família melhor que tornará a nossa comunidade melhor que tornará do nosso trabalho um ambiente melhor que tornará deste mundo um mundo melhor por tudo pela tua graça pelo que o Senhor dá a paz obrigado Senhor perdão vocês falam os nossos pecados e não se esqueça de mentir meu Deus para que a gente lá fora para que a gente lá fora faça que o teu nome seja glorioso